Olá meus amigos e minhas amigas olha só mais uma dica que eu vou passar para você aqui aqui gente tem uma coluna mas eu tive que fazer eu tive que colocar outra porque essa coluna só viria até a viga aqui ó aqui era terra foi cavada aqui eu tive que calçar fazer uma broca calçar aqui por baixo da viga e fazer esse trabalho aqui mostrar para você o que que eu vou fazer aqui ó olha só aqui ó aqui não tinha aqui vocês reparam que aqui essa aqui dessa uma coluna certo eu cortei aqui porque porque eu cortei para encaixar aqui ó aqui eu fiz eu vim com a canaleta desse desse muro entendeu enrosquei dois ferro aqui por isso eu cortei aqui certo aqui eu cavei a broca entendeu e aqui eu eu fiz uma tipo uma sapata para essa para essa viga aqui ó você vê que tá calçado aqui ó mais ou menos uns 20 centímetros calçado embaixo dela entendeu agora aqui gente olha só quando eu tava fazendo eu deixei aqui um arame se eu tivesse deixado todos tem ficado bom aqui eu cortei aqui ó cortei aqui achei o estribo para mim e tô cortando o restante olha só aqui o que que eu o que que eu fiz aqui ó mostrar para você aqui ó o que é que eu tive que fazer aqui ó ó e aqui ó eu tive que pegar o o martelante e prefurar aqui olha só aqui tá vendo curado eu peguei cortei um arame aqui e vou fazer isso aqui vou colocar aqui ó uma curva colocar por lá para sair aqui ó saí aqui aqui tem a massa tá forte então vou por um próximo outro para que não venha abrir entendeu aqui vou por mais um aqui ó se caso eu tivesse deixado já o arame aqui não tinha problema eu não deixei então vou fazer isso aqui ó aqui olha só que eu vou colocar aqui certo aí eu vou por essa tabuinha aqui assim olha esse arame eu vou gravar aqui por cima ó vou pegar a tabu aqui ó entendeu a outra a outra tava aqui por dentro e eu vou amarrar aqui para que para o fundo a margar na coluna e não abra ok mostrar para vocês como é que isso funciona e aqui tá um pouco apertado né mas eu vou botar aqui para experimentar o botão aqui eu vou botar aqui assim onde eu quero ok ó vai ficar legal a tábua aqui vai aqui automaticamente eu vou fazer isso aqui ó vou pôr uma tábua aqui ó vou pôr uma tábua aqui certinho e vou pregar eu vou pregar para para na hora que eu vim aqui ó abraçar aqui ó abraçar aqui e apertar beleza então então vamos lá eu vou tirar aqui porque é fácil eu vim aqui coloquei a tabu aqui ó escolher aqui com o joelho entendeu coloco aqui certinho o arame por aqui e venho aqui ó amarro aqui amarro aqui e a minha tábua está segura ó mas é mas ela tá fica descendo ok então você pegou viu tantinho que vai lá embaixo a tabu tá calçada aí você vai fazer isso aqui meus amigos você vai fazer isso aqui ó vai pegar já tá certinho aqui ó você vai pegar o prego certo certo vai escolher aqui uma massa aqui ó ó e vai bater um prego então ó sua tava não desce mais ok então aqui agora eu vou fazer isso aqui para vocês ó olha só olha só que legal ó e agora olha olha só agora eu venho aqui ó faço isso aqui ó pego por aqui ó pego por aqui ó e isso aqui gente são dicas que eu só que ninguém me passou certo aqui eu fui para um tempo eu fui aprendendo fui aprendendo e agora aqui eu vou pegar aqui o cabo do martelo aqui ó ó o martelo o martelo você ó você pode puxar e não quebra o arame certo então aqui ó aqui ó duas peças lhe dá a oportunidade de você apertar o tanto que você queira aí ó ó ó ó viu ó então aqui não vai abrir de jeitinho ó entendeu o martelo é bom um martelo bom que tem a unha boa ele ele faz isso então aqui ó amassou aqui entendeu não estou aqui ó ó ó mas vamos lá para cima agora aqui eu vou apertar legal aqui ó a o martelo aperta mesmo agora aqui ó aqui eu nasci o arame aqui ó lá no ferro lembrando gente essa aqui só vai ser jogado água quando terminar certo eu vou por aqui uma taulinha aqui ó na hora que você for encher ó uma tábua aqui assim ó para me amarrar aqui ó para tampar aqui ó entendeu então vai ficar legal aqui eu vou tirar alguns vou tirar algumas por aqui ó aqui ó automaticamente ó o arame já vai pegar aqui ó já vou fechar o buraco e já vou aqui ó já vou aqui ó já vou apertar aqui ó entendeu que legal maravilhoso né agora aqui ó eu vou aqui ó tenho aqui o martelo novamente que é o martelo ele me dá uma chance maior de apê eu vou encaixar bem aqui ó enrolar aqui na unha aqui ó enrolar aqui na unha aqui ó o segredo aqui ó você enrolar aqui na unha aqui ó ó enrolar aqui na unha aqui ó é que no vídeo a gente vai com muita pressa aí não não faz direitinho enrolou aqui para dentro aqui os arame por que tanto arame por que tanto arame para não abrir na gente se eu vou pôr para arame vai abrir tá bom agora eu vou seguir ali para cima mas aqui ó mas aqui ó isso aqui eu tô falando do martelo é só uma dica certo o a a a turquesa também é o é o mais também é bom não dá tanto aperto que nem com martelo entendeu mais aqui eu vou pôr mais uma entendeu mais um aqui e vamos subindo lado vai em cima do mesmo jeito ó a gente tá por uma é a mesma coisa certo uma ratolinha certo agora aqui para manter a segurança para esse muro não vencer de jeito nenhum coloquei ali ó uma tábua travando ali no muro e aqui ela vem para cá na parede né ó na parede então então ficou assim ó olha só ficou assim ó certo travada aqui assim ó gente ao vivo gente tudo é mais difícil deu gravar assim ao vivo agora é só encher aqui agora vamos ver se a gente consegue encher tá bom agora 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 aqui ó coloquei um cano e como o material já tá lá em cima né subir lá para cima ó eu vou encher nesse cano porque aqui gente não tem espaço aqui é isso aqui é a escada certo opa aqui é meio ruim gente balança muita câmera certo olha ali é meio difícil ó não tem espaço e ali ó eu vim aqui ó coloquei esse cano aqui ó agora vamos vamos encher um e com um ponto pronto aí ó eu vou agora vamos lá vamos por água ali certo vamos por água aqui pra mais conversar. Aqui é só muito fácil. Vou pegar a roupa do avião aqui, ó. Maravilha, certo? Agora aqui, ó. O concreto bom aqui é só tirar a roupa do avião aqui, ó. Pertinho aqui, ó. Olha como é legal. O concreto tem que ser bem mexido, não muito mole, nem muito duro, certo? O concreto bom. Eu preferi subir aqui pra cima, porque na hora de encher, gente, é muita facilidade, é muito... Olha só que facilidade. O concreto tá lá, do lado da coluna e não tá vazando quase nada. Eu goei, ó. A água lá escorreu, entendeu? Então, beleza. Vamos lá. Olha só. Agora eu vou mostrar um pouco aqui. Só de como é que eu pego o concreto aqui, ó. Eu venho aqui, ó. O concreto bom não gruda na lata aí, ó. Então, eu venho aqui, ó. Não uso par, não uso nada. Olha só que a gente já encheu aqui, ó. Não abriu dessa maneira aqui, ó. Aqui pra vocês verem aqui, ó. Acabou de encher ali. Entendeu? O concreto tem aqui um pouco... Não muito duro, é bom, ó. Porque ele entra aqui, ó. Em todos os buraquinhos, ó. Preenche tudo, gente, ó. Então, o concreto não pode... Pra coluna não pode ser muito duro, certo? Então, tem que ser legal, gente. Então, aqui já terminou. Entendeu? Olha só. Muito legal. E é isso aí, gente. Concluído. Entendeu? Agora é só fazer a limpeza. Olha só. Mais um pouquinho. Não abriu de jeito nenhum. Coloquei esse calço aqui, ó. Daqui pra parede aqui, ó. Pra o muro não ceder de jeito nenhum. Porque faz muito peso. A coluna é grande. Pois então, meus amigos e minhas amigas. Ficamos por aqui. Com mais esse dia de trabalho. Se você gostou, gente. Deixa o seu like. Se inscreve. Seu like é muito importante. Ativa o sininho pra receber as demais notificações. Um forte abraço. Ficamos por aqui, gente. Agora eu vou encher mais essas coluninhas aqui, ó. Essas aqui são facinhas, facinhas, facinhas. Essas coluninhas aqui. Tem mais aqui que eu montei hoje. Entendeu? Tem mais lá no canto. Vamos encher agora. Aqui é só pôr essa calha aqui. Do lado e já era. Tá bom? Então, um forte abraço. Fica aqui com essa paisagem linda, gente. Olha só. Maravilha. Parece que quer chover. Tchau, tchau. Fui. Fui.